Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Vamos com o Alfredo. O Alfredo Neto está aí, o papai do ano, né? Ele está de volta, o Alfredo Neto, né? Agora o papai. Alfredo Neto, bom dia pra você. Parabéns pro papai do ano. Seja bem-vindo novamente ao RCN Notícias, depois de uma semana de folga imerecida, né? Pra acompanhar a filhinha. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Muito obrigado, Ana. Felicidades a todos. E, ô, sensação gostosa, Ana. Maravilhosa. Aos nossos amigos pais que puderam aí desfrutar desse momento. Um parabéns a eles pelo dia de ontem. Mas vamos às ocorrências policiais, porque ali a menininha também dá trabalho, viu, Ana? Ô, madrugada longa. Vamos começar por uma prisão de um homem de 41 anos, Ana, que estava em atitude suspeita no dia 8. madrugada de quinta-feira ali pelo bairro Jardim Angélica, quando os policiais foram informados e os mesmos, os policiais do Getan, fizeram abordagem a esse homem que estaria caminhando pela rua Alfredo Justino, no bairro Jardim Angélica. O suspeito de 41 anos não carregava nada de listo com ele, mas durante uma checagem no banco de dados, nas informações cadastrais ali no setor da segurança e justiça pública, os policiais conseguiram constatar que esse homem estava sendo ordenado um recolhimento pela justiça, um mandado de prisão contra ele, expedido pela justiça criminal da cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para o presídio de segurança média de Translagoas, onde ficará à disposição da justiça. E tivemos também, Ana, esse final de semana, dois acidentes de trânsito. Um deles, um moto entregador, acabou aí tendo uma fratura grave em uma das pernas, no bairro Vila Aroa, onde esse moto entregador acabou sofrendo aí uma colisão com outro veículo e uma grave fratura. Na tarde de ontem, um outro acidente também envolvendo um moto com fratura grave foi registrado na rua Yamaguchi-Kanquide, lá no bairro São Carlos, próximo à UPA. Uma das vítimas ali envolvida nesse acidente, que pilotava essa motocicleta, teria feito uma conversão para acessar a rua Yamaguchi-Kanquide e se distraído com um pisca-alerta ligado, quando outro veículo acabou fazendo a colisão com esse motociclista. O motociclista é esse que foi arremessado contra a calçada, sofrendo uma queda e uma fratura. O SAMU e a Polícia Militar foram chamados no local e fizeram a remoção da vítima, que não corre risco de morte para o hospitador devido à grave fratura que ele sofreu ali na perna. Essas vítimas ainda não conseguiram ter o acesso ao boletim de ocorrência, ainda para pegar as informações complementares, comidades, o tipo de fratura e as informações repassadas pelas partes envolvidas nos acidentes. Mas fica o registro de dois acidentes que tivemos nesse final de semana em Translagos, envolvendo motocicletas, ficando alerta para aqueles que utilizam esses veículos, duas rodas motorizadas, para ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, porque geralmente essas vítimas acabam sofrendo fraturas graves, se não perdendo a vida, acabando aí ficando por meses acalmados numa recuperação longa. Eu mesmo que já sofri cedido de moto, Ana, sei o quanto é ruim uma fratura, então fico alerta para aqueles que vão acessar as ruas de Translagos com motocicletas para ter a atenção redobradana. Exatamente, Alfredo. E ainda o número, a gente pode dizer que foi baixo por conta do período de frio, né? No frio as pessoas evitam andar um pouco mais de moto, né? Andam com mais cautela, porque está gelado, mas as pessoas têm que ter muito cuidado, gente. Quantos acidentes a gente fala aqui diariamente no RCN Notícias que tem ocorrido em Três Lagos, principalmente envolvendo motociclistas, bicicletas elétricas, então, gente, todo cuidado é pouco, infelizmente Três Lagos não é mais aquela cidadezinha de anos atrás, aumentou-se muito o número de veículos transitando pelas ruas da cidade e as pessoas precisam redobrar a atenção para a gente evitar ainda mais acidentes, porque a gente sabe que os acidentes causam impactos, traz muitos impactos para o sistema de saúde pública, principalmente para quem depende do SUS, e quantas pessoas são encaminhadas para a UPA, ao hospital, precisam ficar internadas, muitas vezes ficam com sequelas, então não custa a gente sempre estar alertando a população, né, Alfredo, para andar com muita prudência no trânsito de Três Lagos, né? Ana, o que chama a atenção é que os motociclistas, por estarmos em Três Lagos, uma cidade plana, com as ruas largas, uma sinalização bem feita, uma cidade que recebeu melhorias nas veias públicas, os motociclistas às vezes acabam abusando da velocidade pela aquela falsa segurança de conseguir controlar o veículo. Infelizmente, se um carro já a 60 por hora em uma rua não consegue fazer uma freagem com menos de 4 metros, numa situação de emergência, imagine uma motocicleta. A primeira coisa a se fazer depois de uma frenagem é o chão, é a queda, é difícil o controle da motocicleta. E a gente vê que, principalmente nesse período de férias, período onde as crianças estavam aí em casa, acabam soltando pipa, indo jogar bola nas ruas, acabam aumentando a insegurança. E os motociclistas em Três Lagos acabam caindo nessa falsa segurança de estarem em uma situação a qual eles conseguirão fazer o controle do veículo e que nada vai acontecer com eles e acabam se tornando vítima. Então é necessário a atenção, o controle, uma segurança com a velocidade para conseguir controlar o veículo numa situação de emergência, se antever numa situação de perigo, próximo a escolas, próximo a locais onde crianças rotineiramente ficam ali brincando em calçadas ou até mesmo na rua. E sempre que for andar, é atenção no retrovisor, porque muitos desses condutores, Ana, fazem a mudança de faixa sem olhar, sem se atentar para quem está vindo atrás. Acabam atravessando na frente, principalmente ciclistas. Acabam não olhando para trás para ver se está vendo algum veículo. Fazem a mudança de faixa sem se atentar. Motocicletas, carros que acabam andando em metros, às vezes até quilômetros, com os piscas ligados ou sem se atentar para as regras de trânsito, atravessando as preferenciais e a sinalização vermelha. Infelizmente, os acidentes são grandes para uma cidade do tamanho de Três Lagoas, por mais que ela receba o título de terceira maior cidade do estado, mas ainda temos aquela cara interiorana da cidade do interior, mas os números de acidentes são elevados para uma cidade igual Três Lagoas. O pior de tudo é que a maioria desses acidentes poderia ser evitados e todos, quase todos, são causados por conta da irresponsabilidade ou por conta da desatenção na condução dos veículos ou na forma de transitar nas vias públicas. Com certeza, Alfredo. Por isso que a gente sempre pede a atenção dos condutores. Alfredo, mas aproveitando a oportunidade, na semana passada, nós falamos aqui a respeito de um homicídio que aconteceu em Três Lagoas, no Jardim Cangalha, provavelmente acerto de contas, a Polícia Civil ainda está apurando esse caso, mas esse é um crime que tem relação, inclusive, com a morte daquele policial. Nós falamos aqui também, na semana passada, de um homem que foi morto numa troca de tiros com a polícia, ali no Parque São Carlos, ele que, inclusive, era acusado de matar o policial Otacílio em 2013, e esse outro homem que morreu no Jardim Cangalha também estava envolvido na morte desse policial. A polícia, provavelmente, a Polícia Civil, muito em breve, deve concluir o esclarecimento, enfim, esse inquérito a respeito dessas mortes, né? Isso, Ana. Os dois casos têm ligação, chama atenção, por conta da forma a qual eles se interligam. O primeiro caso, o cidadão que acabou indo a óbito após um confronto com a polícia, assim dito pela Polícia Militar, teria participado da morte do policial militar aposentado Otacílio, lá no bairro Osmar Dutra, a qual foi executado covardemente por um grupo de pessoas a qual pretendiam fazer parte de uma facção criminosa, e um desses integrantes da facção criminosa acabou aí planejando a morte do próprio tio após aí, segundo ele, estar sendo aí informado para a polícia os passos da facção criminosa. Depois deles planejarem essa execução, se organizarem e atirarem, vários foram presos, alguns foram mortos em confronto com a polícia e depois de colocados em liberdade, voltaram a delinquir. O primeiro caso, Ana, as testemunhas, os conhecidos dessa pessoa disseram que o mesmo teria mudado de vida. Não temos como apurar isso, mas a polícia militar, que tem esse rol de informações, já tinha as informações que esse homem estaria andando armado. E por isso foi tentado ali fazer a abordagem desse suspeito que acabou partindo para o confronto segundo a polícia e indo a óbito. O que chamou a atenção foi que dias depois, um dos participantes da morte do policial militar Otacílio acabou indo a óbito após ser morto no fundo de casa, que foi o francolino lá no bairro Jardim Cangalha, como você bem frisou. O caso do francolino, Ana, chama a atenção porque o mesmo foi morto dentro da residência, residência essa, aonde a polícia encontrou ali dentro dessa residência algumas porções de cocaína que seria para o consumo pessoal. A polícia aprendeu esse material e já levanta as informações porque acredita que o mesmo estaria devendo dinheiro para uma facção criminosa e por isso teria sido morto após não conseguir pagar essa dívida. No dia do crime, na noite do crime, perdão, os criminosos teriam chegado pelo portão da residência que fica nos fundos de um comércio, a qual não funciona mais um bar, aonde teria sido chamado e ao ir atender essas pessoas ali por volta de 22h30, 22h50, acabou sendo alvejado diversas vezes indo a óbito. Algozes esses que foram embora a pé, não se importando ali com a agilidade da polícia em chegar e serem flagrados, foram tranquilamente a pé após a execução e a polícia tenta pegar imagens de circuito interno da região para tentar identificar se os mesmos entrarem em alguma residência ali próximo, se entraram em algum veículo para poder conseguir fugir e tentar esclarecer. Mas acredita-se, Ana, que esses casos agora tenham um rol novo de seguimento, até porque várias dessas pessoas, quando acabam ingressando no mundo do crime, acabam contraindo dívidas, acabam entrando numa falsa ilusão de glamour, a qual acabam ostentando demais e não conseguindo pagar. Essa situação acabam contendo dívidas, a qual não vai o nome para o SPC e Serasa, apenas acaba sendo executado como forma de quitar a dívida que tem. A polícia tenta identificar se esses autores são, de fato, de alguma facção criminosa ou se o Franco Lino teria participado de outras ocorrências, a qual teria culminado para o mesmo ser jurado de morte e ser executado. Até porque, Ana, além de alguns outros crimes que ele tinha ali no registro policial, o mesmo além da morte do policial Otacílio, ainda tinha mais dois homicídios, a qual teria sido fechado ali na ficha criminal dele, além de uma tentativa. A polícia tenta fechar o círculo para poder pegar uma linha de investigação para trabalhar com alguma hipótese mais plausível. Se algum desses casos passados se voltou e Franco Lino foi executado por conta desses casos, ou simplesmente ele estaria praticando algum crime na região ou devendo para a facção criminosa e, por isso, teria sido executado, Ana.